A Comissão Especial que acompanha as ações de combate ao câncer debateu a lei sancionada no início do mês de março que define regras e prazos para a incorporação de novos remédios e tratamentos pelos planos de saúde. A lei determina que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, tem o prazo de 180 dias, prorrogáveis por mais 90, para concluir a análise da inclusão de procedimentos e medicamentos que os planos de saúde são obrigados a fornecer. Esse prazo cai para 120 dias, prorrogáveis por mais 60, no caso de medicamentos orais contra o câncer, tratamentos de radioterapia e hemoterapia. Caso o prazo não seja cumprido, o texto garante a obrigatoriedade automática do fornecimento dos remédios e tratamentos até a decisão final. Deputados especialistas consideraram as novas regras um avanço. Havia medicamentos que chegavam 3, 4 anos sem serem incorporados. Nós resgatamos a dignidade de milhões de brasileiros que eram desrespeitados, especialmente quem tem câncer, mas aí nós avançamos para várias outras doenças de ter prazo, de não brincar com as doenças das pessoas. Os pacientes com câncer esperam mais de 2 anos, tem processo inclusive que levou 3 anos para a inclusão de algumas medicações, inclusão da quimioterapia oral no hall de procedimentos após a aprovação da Anvisa, então demorava de 2, 3 anos e agora a Agência Nacional de Saúde vai ter um prazo. A gente sabe que quem tem câncer não pode esperar. Eu penso que o grande avanço que a lei traz é a rapidez no processo de análise para a incorporação dos quimioterápicos orais principalmente, que antes da medida provisória e antes da lei duravam até 3 anos e agora ela pode durar até 180 dias. A representante da Agência Nacional de Saúde Suplementar diz que o órgão já está se adaptando às novas regras. A ANS já vem trabalhando nos processos em curso com vistas ao cumprimento dos prazos e das disposições da lei.